Então aí, eu vou dormir ontem, acordo aí hoje de manhã, o Dudu tá de volta, tem derby lá no salão de festas, o Palmeiras mete dois e tira os caras e tá na final. O que eu posso dizer desse domingo, bicho? Dudu de volta, saco nos gambá e Palmeiras na final? Então, domingo tende a ser um dia chato, né? Mas desse domingo, meu irmão, não tem do que reclamar, não sei se você seja corinxiano, aí bicho, é mais difícil, né? Ah, rapaziada, olha só, hein, que coisa. Será que só 2x0 foi suficiente? Será que o Palmeiras classificado na final é suficiente ou é vexame? Será que os caras vão perguntar isso amanhã? Palmeiras está na final, foi vexame? Palmeiras precisou colocar o time titular pra vencer o Corinthians, olha só. Vão falar isso? Eu não sei, mas alguma fanfarronice eles vão arrumar pra falar, isso você pode ter certeza. Depois a gente conversa, você vai ver se não. Agora, que legal, né, cara? A imprensa eles tentam arrumar alguma coisa, eles tentam jogar os caras pra cima de alguma forma, né? Hoje falaram na transmissão que o Corinthians era um time em... Como que era que eles falaram? O Corinthians era um time em formação. Falaram que o Corinthians era um time em formação. Que formação? Formação do que que é o Corinthians? Formação de quadrilha, só se for, porque... Formação do que? É o contrário. É um time em decomposição. É um time em decomposição, cara. Desculpa, o que que o Corinthians está formando aí? Está só perdendo ativos, perdendo jogadores, não consegue contratar ninguém? Então que time que tem formação, hein? Olha, rapaziada, eu sei que vem muito corinthiano assistir o jogo, assistir o pós-jogo e tal, acompanha o canal. Então, ó, tô tirando agora a máscara do clubismo, tô falando assim, de coração, sem querer zoar, numa boa mesmo. Cara, esse Corinthians é muito feio. É muito feio. Mas é muito feio. É um time, bicho, de, sei lá, de 30 anos que eu tenho nas costas, é um dos piores Corinthians que eu já vi na minha vida. Eu não fiquei com medo do jogo em nenhum momento. Juro pra vocês. Assiste o jogo tranquilo e dentro de campo também foi tranquilo. A gente que é palmeirense, a gente que acompanha o time, sabe quando o jogo é difícil, sabe quando o time está encontrando dificuldade e o Palmeiras não encontrou. Palmeiras 6, 90 minutos de jogo tranquilo. O Everton não precisou trabalhar. Eu acho que o Corinthians teve uma jogada perigosa, que foi um chute do Luan no primeiro tempo, de resto, nada, rapaziada. Então, assim, eu acho que a única coisa boa que o Corinthians tem é esse moleque Raul. É a única coisa que eu acho que, na minha visão, assistindo o jogo, é o que dá pra destacar. Porque é um zagueiro que realmente parece bom, de personalidade, encardido pra arrumar umas tretas ali. Então, esse Raul, eu acho que a única coisa positiva do lado do Corinthians, porque, de resto, é muito ruim, gente. É muito ruim. Sem brincadeira nenhuma. Poderia ter sido mais. Dois acabou sendo pouco. E o Palmeiras não fez tanto esforço assim. Lançamos, sim, o nosso time titular. Com a Libertadores encaminhada, já são quatro vitórias. Classificados aí. Se não me engano, já estamos até garantidos em primeiro do grupo. Tem só a ver se vai fazer a melhor campanha aí dessa fase de classificação ou não. Mas isso são outros 500. O Palmeiras já está classificado. Enxergando tudo isso e pensando que temos dois jogos em casa pela Liberta, O Abel lançou os titulares aí, com exceção do Rocha, que sentiu uma lesão e jogou o Mike. Mas eu preciso confessar pra vocês que eu tenho gostado das últimas partidas do Mike. E hoje ele fez um jogo ok. E ele vem variando o volante que joga ao lado do PK. Em algumas vezes é o Danilo, em algumas vezes é o Melo. Hoje foi o Melo. Fez uma partida ok, razoável. Nem precisou ser um monstro. Também longe de comprometer. Foi uma partida boa do Melo aí, né? O Vitor Luiz, que ganhou a vaga, pelo menos agora, né? Ele é considerado titular pelo Abel, pela esquerda. E aí, né? O trio, o trio ternura. Veiga, Luiz Adriano e Rony. O trio que traz alegria aí pra gente. Alegria sem parar. E quando começou a partida, deu pra ver que o Palmeiras era um time que teria, Pelo menos, enquanto estava 0x0, um pouco mais de posse, né? O Corinthians, me parece que deu a bola pro Palmeiras e ficou lá atrás esperando ver o que ia acontecer. E aí foi aquele jogo truncado, jogo de meio campo bastante povoado e tudo mais. Até que o Veiga apareceu conduzindo pela direita, rapaziada. Eu venho falando pra vocês. O Veiga tá crescendo de produtividade. Ele tá sendo... Cada vez mais ele tá se tornando o meio que a gente precisa. Então ele tá gostando de ter a bola. Ele tá gostando de sofrer falta. Ele tá gostando de carregar. Hoje ele carregou pela direita, cruzou pra dentro. A bola desvia na zaga do Corinthians. Sobra pro Rony Elson, né? Que bateu, o Cássio defendeu. E aí o Vitor Luiz, dentro da área, como verdadeiro ala, pra fazer o gol de rebote. Eu sei que muitos reclamam, ah, o Vitor Luiz isso é bom pra marcar no ataque, ele é horrível. Hoje ele tava lá, rapaziada, dentro da área. E eu preciso dizer, eu gosto do Vitor Luiz. Eu gosto, eu gosto desde que ele surgiu. Porque ele sai naquele time de 2014, horroroso. Jogou de tudo com o Dorival. De lateral, de ponta, de meia, de volante. Onde você precisava, ele jogava. Nunca correu da raia, nunca fugiu da raia. Sempre gostei demais da entrega que ele sempre teve com a nossa camisa. Independente da passagem, do ano, da temporada. Porque ele foi muito emprestado e voltou. E o Vitor Luiz, eu acho ele... Óbvio, o Vinha é melhor. O Vinha é um monstro sagrado, é o titular da posição. Não tem o que dizer, não é isso que eu tô falando. Não quero diminuir o Vinha, porque pra mim o Vinha é melhor. Mas o Vitor Luiz merece, eu acho que sim, o respeito. E ele tá jogando bem, né? Meteu o gol, eu fiquei feliz pra caramba com o gol que ele fez. E aí o Corinthians começou a sair um pouco mais. Teve mais um pouco de iniciativa, mas também não conseguiu agredir. E o Palmeiras apostando nos contra-ataques. O Patrick aparecendo um pouco mais particular. Deu muito passe pra trás, mas também tentou algumas jogadas de efeito. O Veiga também comandando ali o meio campo. E o Palmeiras na bola longa, né? O Rony ia sair cara a cara com o Cássio. O Jamerson salvou. Teve que correr tanto e se aplicar tanto pra chegar no Rony. Que se machucou e saiu. Teve a bola na trave do Vitor Luiz. Um bolão enfiado pelo Luiz Adriano. O Vitor Luiz chegou, bateu firme. Uma pena que pegou na trave. Teve a bola na trave do Rony. Que na sequência foi o gol impedido do Luiz Adriano. Então, a gente podia ter feito mais. O primeiro tempo podia ter acabado no mínimo 2x0. E por justiça uns 3. E a gente já matava o jogo. E o Corinthians não conseguiu, cara. Não conseguiu atacar. Foi um jogo tranquilo. Um primeiro tempo tranquilo. E já voltou pro segundo tempo também. Metendo pressão. Luiz Adriano lançando pro Rony. Que perdeu a oportunidade. E assim. Teve uma coisa que funcionou o jogo inteiro. Já vem funcionando em todas as partidas. Mas eu quero frisar de novo. No segundo tempo isso ficou mais visível. Porque como o Corinthians precisou se mandar mais. Eles apareceram mais. O Gomes. Cara, o Gomes é o melhor zagueiro disparado aí. Do Brasil. Da América Latina. Sei lá. Mas jogando com 3 zagueiros. Ele fica mais na sobra. Então ele vai começar a aparecer mais. A hora que as merdas acontecerem. Deu merda. Passaram do Luan. Passaram do Renan. Aí o Gomes vai aparecer. No mais. Ele vai ficar mais na sobra. Vai fazer sempre partidas um pouco mais discretas. Do que a gente tava acostumado ver ele fazer. Mas ele continua sendo um monstro. Agora. O que tá jogando o Luan. E principalmente o Renan. É um absurdo. É um absurdo. Zagueiros firmes. Que antecipam quase todas. Que ganham todas as disputas. Que saem jogando muito bem. Carregam a bola até o meio campo ali. Pra tentar um passe mais vertical. Mais direto. Mais perigoso. Tão jogando muito. Principalmente o Renan. Então tem que valorizar a partida que esses caras estão fazendo. Porque tá louco. Tá louco. Tão sendo monstros. A defesa do Palmeiras tá sendo... Tá passando realmente muita segurança pro Everton. E se passar da zaga tem o Gomes. E se passar do Gomes tem o Everton. Bicho. Então a gente tá muito bem protegido ali atrás. O Palmeiras foi tentando achar aquele último passe. Foi tentando achar aquela jogada pra matar o jogo. Não tava conseguindo. Até que o Abel mexe. Coloca o Zé. O Zé mete um bolão pro Luiz Adriano. O Luiz Adriano dá de primeira no Rony. O Rony dá de volta pro Luiz Adriano sem pensar muito. E aí o Luiz Adriano para com toda a calma do mundo. E só... No canto. É um matador de gambá mesmo. O Luiz Adriano, o retrospecto dele no clássico. É um negócio absurdo. Absurdo. Meteu mais uma caixa hoje. E eu sei que tem muita gente que reclama do Luiz Adriano. Que fala que o Luiz Adriano é morto. Que fala isso e aquilo. Olha, você reclamar que ele passa muito tempo fora. Beleza. Realmente ele passa um tempo fora. Machucado e tudo mais. Agora, dentro de campo não tem como reclamar do Luiz Adriano. Cara, eu nunca concordei e nunca achei justas as reclamações em relação ao Luiz Adriano. Tinha o tempo que falava, mas ele não finaliza pro gol. Ele não recebia a bola. Ele era o centroavante e não recebia a bola. Então não tem como cobrar do cara. Agora, depois que o Abel mudou o esquema aí nesse 3-5-2 que ele tá jogando ao lado do Rony. Ou ele tá fazendo gol. Ou ele tá dando assistência. Ou ele tá dando um passo importante. Ou ele tá sofrendo pênalti. Então assim, cara. A nossa dupla de ataque tá um negócio embaçado. É por isso que eu lancei esse vídeo aí falando mais cedo, né? Falando das dificuldades de encaixar o Dudu nesse time. É claro que o Dudu jamais vai ser um problema. Ele é solução. Todo treinador gostaria de ter o Dudu. Mas pra encaixar Veiga, Dudu e Luiz Adriano, o Abel vai ter que quebrar um pouco a cabeça. Porque tirar qualquer um desses 3 hoje, eu acho errado. Ainda que eu acho que o Rony nem fez um jogo tão bom. Ele errou algumas decisões, errou algumas finalizações. Mas é assim, né? Aquela coisa. O Rony pode tá mal no jogo. Quando precisa, ou ele tá ali sofrendo um pênalti, ou ele acha uma assistência, ou ele faz um gol. Então na nossa dupla de ataque não tem o que você reclamar, cara. É muito boa. Tá dando muito certo. E aí, indo pros momentos finais do jogo. Quando poderia complicar pra gente que ali tava nos 40, teve o pênalti e você sabe que ia ter pelo menos mais uns 10 minutos de jogo. E mesmo o Corinthians não sendo um time bom, né? A gente sabe que de repente sai uma pressão, vai pra cima num abafa. De repente complica, né? Mas não complicou. Acabou deixando o jogo mais gostoso, né? Foi gostoso ver o Luan perder pênalti, ter ficado putinho, querer empurrar os outros, querer arrumar treta e arrumou um cartão vermelho. Tudo bem que o Zé foi junto, mas até aí, beleza. O Danilo, nosso Danilo pega, tenta sair driblando ali na nossa intermediária, perde a bola. E aí a bola vai pro mosquito que vai costurando ali por dentro e o Danilo faz o pênalti. Eu vi o pênalti uma vez só. A Globo não reprisou. Depois que acabou o jogo eu vim gravar o vídeo. Então eu não vi. Você que já viu mais vezes, fala se foi pênalti ou não. Porque parece até que um cara lá da transmissão tava falando que teve um contato antes. Que não sei o quê. Que era um lance interpretativo. Vendo, assim, de prima, me pareceu o pênalti, né? O Danilo erra a saída de bola e como último recurso vai lá. Cai no chão e derruba o mosquito junto, né? Então me pareceu o pênalti sim. Mas não sei, eu preciso ver de novo pra falar com certeza. E aí a batida do Luan foi linda. Ó, que coisa bonita. Bateu na trave. Tremeu na frente do Everton. Ele ficou putinho. Quis empurrar o vinho. Quis desarrumar com o Zé Rafael. E arrumou um banho mais cedo. Foi embora. E aí, rapaziada? Que domingo, cara. Que momento, né? Dudu de volta. Tiramos o Corinthians na casa dos caras. E... Tamo na final. Tamo na final. Bom, eu vinha falando, né? Eu não achava que era vexame caso a gente ficasse de fora. Porque eu concordo com o planejamento que o Palmeiras fez. Lançar essa molecada aí foi interessante. Descobrimos jovens de potencial pro futuro. Descobrimos aí que o Jailson ainda tem bastante lenha pra queimar. Foi tanta coisa boa. Que beleza. Se tivesse ficado fora, não tem problema não. Não ia tá puto não. Não ia tá fazendo com essas bruxas nem nada. Mas passamos. A gente se classificou. Obrigado, Corinthians. Obrigado. Classificaram a gente aí. Passamos. Retribuímos o favor. Tiramos o Corinthians. Tamo na final. Tamo na final. Então, assim. Se a gente ganhar esse Paulista mais gostoso... É claro. Zoar os rivais é legal. O futebol é feito disso. É de zoeira mesmo. Mas, mano. Dá um esfregar esse título na cara da imprensa. Assim, ó. Do Sormani. Dos outros. Pegar e falar aqui, ó. O título aqui. Ia ser uma delícia, né? Então, eu gostaria que o Palmeiras ganhasse pra gente mandar um cala a boca pra esses caras. E, ó. Torçam contra, hein? Torçam contra. Arrumem picuinha. Arrumem crise. Arrumem tudo que vocês conseguirem no Palmeiras. Porque se o Palmeiras ganhar, aguentem. Beleza? Bom, rapaziada. É isso. Bom resto de domingo a todos. Eu sei que vai ser uma delícia. A semana começa de um jeito especial. E, cara, se eu tô sonhando, não me acordem. Valeu.